A Marta Cristina, conhecida carinhosamente como Martinha, é a presidente do GRUD, Grupo de Pessoas com Deficiência de Teixeira de Freitas. O intento do GRUD, agora Bracês, é fortalecer a sociedade, dando voz às pessoas que não têm sua representatividade aí no legislativo e no executivo. Então nós estamos aqui para colaborar, para que isso seja viabilizado. Nós estamos aqui para fazer essa ponte entre as pessoas com deficiência, executivo e legislativo. A priori, quando eu terminei minha faculdade, hoje eu sou bacharel em Direito, então quando eu terminei esse curso eu vi a necessidade de aplicar o conhecimento em uma causa justa e nobre. Eu costumo dizer que quem sabe da necessidade de uma pessoa com deficiência, ele tem que ser uma pessoa com deficiência ou tem que ter alguém muito próximo de nós para poder sentir na pele as nossas lutas, que são árduas. Então o GRUD surgiu com essa intenção e eu tenho me colocado à disposição para facilitar esse intercâmbio entre as nossas necessidades e o poder legislativo e executivo da cidade. Marta, aconteceram algumas rodas de conversa, a gente acompanhou, aí no caso no Detran, por exemplo, que tinha uma demanda bastante importante, que eram as bancas especiais, entendeu? E vocês estiveram lá, o GRUD esteve lá com o apoio de algumas pessoas. Então, aquelas conversas foram muito produtivas no sentido de mostrar para as autoescolas que nós estamos aqui e que nós temos o anseio e condições para dirigir. Mas também não adianta que um deputado, um governador se empenhe para trazer uma banca se nós não temos uma autoescola habilitada para nos receber. Nós não temos um carro adaptado aqui em Teixeira. Quando eu fiz a minha CNH, eu tive que fazer com o meu carro particular. Então ficou muito mais dispendioso, ficou muito mais caro do que uma carteira normal, vamos dizer assim. Então, aquelas rodas de conversa foi para mostrar para as autoescolas que se eles tiverem um olhar mais apurado, eles vão conseguir se reunirem, eles vão conseguir se alinharem para comprar um carro comunitário para a autoescola e daí facilitar a vida das pessoas que têm o desejo e o direito de ter uma CNH. Nós, o GRUD, ele nasceu de, digamos assim, a vontade dela, a minha, de querer mais para a pessoa com deficiência. Por quê? A maioria das pessoas com deficiência, eles vivem, digamos, encurralados, têm medo de ir para a rua. Por quê? Porque não tem uma acessibilidade adequada, não tem um meio de transporte. Então, assim, o GRUD, ele veio para mostrar para as pessoas com deficiência que elas são capazes. Elas são capazes de praticar um esporte, elas são capazes de ter um lazer, então, de voltar a estudar. E essa é a intenção do GRUD, entendeu? Mostrar que nós somos capazes, que nós não somos incapazes. Não somos incapazes. Porque, assim, eu acredito que o preconceito, ele mora dentro de você. Se você bota para fora e mostra que você é capaz, ninguém vai te ver como coitadinho. Para formar essa associação, o GRUD, que agora é a Bracês, né, precisa de, no caso aí, uma assessoria jurídica. E aí, nesse caso aí, vocês têm essa assessoria, não é isso? Temos, sim, temos o doutor Ariasvaldo, né, que está dando o maior apoio para a gente. Nos acompanhou para fazer o registro, né, da entrada, homologar. E está dando todo o apoio jurídico que o GRUD precisa para a gente poder caminhar, né? Certo. Obrigado, Sol. Nada. Doutor Ariasvaldo, é importante essa, como eu posso dizer, essa formalização, essa documentação dessa associação, de que forma pode contribuir, ajudar a evoluir, né, a causa, aqui no caso, dessas meninas do GRUD. A questão do registro da associação, ela é fundamental, porque, até então, o que nós tínhamos era, grosso modo, uma sociedade de fato. Um grupo de pessoas realmente atuante na sociedade texerense, dentro do seu segmento, entretanto, sem a legitimidade jurídica para, por exemplo, buscar fomento junto aos órgãos públicos, buscar o seu CNPJ, ter a sua conta bancária própria e, assim, poder movimentar o seu patrimônio, agilizar toda a sua parte contábil. Então, o principal seria esse aspecto. Agora, doutor Ariasvaldo, por que você aceitou esse desafio aí de estar sendo assessor jurídico aí do GRUD? Bem, a palavra que define aí é coração, né, porque é algo que Marta coloca realmente o coração dela nessa causa, nesse projeto. O GRUD realmente toma esse formato de família, vai além de associação. Nós temos realmente uma ligação forte, fomos colegas na graduação. E, feito o convite, eu não pensei duas vezes, né, aceitei de pronto, me coloquei à disposição. Porque tem também a questão da relevância, é necessário que nós, como seres humanos, como profissionais, como advogado, você precisa se engajar nas causas sociais, até porque a advocacia e o direito, ele está muito além dos tribunais. E aí, Marta realmente nos cativou e estamos juntos nessa luta. São várias pessoas que nos abençoaram, nos abraçaram e nós estamos aqui prontos para contribuir com projetos, com ideias, porque o nosso prisma aqui, o nosso ponto de visão, ele é único. Então, uma pessoa que não é cadeirante, que está em pé, o prisma dele é diferente. Então, eu quero me colocar à disposição para as futuras instalações, futuros projetos que necessitem de um prisma diferenciado. Nós, do GRUD, estamos à disposição para mostrar que existe um prisma diferente e que não é tão ruim assim também.